Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje a gente vai estar fazendo um vídeo pra vocês que vocês amam, gente, que é a compra do mês. E vocês já estão esperando há muito tempo, porque faz tempo que a gente não grava esse vídeo pra vocês de compra do mês. A gente só tava comprando as coisas pra dentro de casa, gente, aos poucos, né, picadinho que a gente tava sempre gravando. Só que hoje, então, acumulou que a gente vai ter que comprar muita coisa e com isso a gente vai fazer o maior vídeo de compra do mês que a gente já fez aqui no canal. E também... Oi meus amores, tudo bom com vocês? E também, gente, por agora vai ser a primeira compra também, né amor, que a gente vai fazer com mais gente morando em casa. Então vai ser muita coisa que a gente vai comprar. Vai ser a despesa pesadona do mês. Aí sim. E vocês acompanhar tudinho com a gente. Opa, olha quem tava dormindo aqui no colinho da mamãe. Então bora pro mercado com a gente. Meus amores, já acabamos de chegar. A gente veio no mercado atacadista, que acabam sendo mais baratas as coisas pra fazer despesa. A Laurinha acordou. E aí, gente, uma coisa que a gente só foi perceber a hora que a gente chegou aqui. Hoje é feriado e é semana de pagamento, gente. Esse mercado está lotado. E aí eu vou começar aqui a pegar pelo arroz. Eu vou escolher aqui uma marca que eu gosto de usar. Eu gosto de usar sempre aqueles arrois mais branquinhos, né? E eu vou levar quatro arroz. Quatro, Anny? Mas por que quatro arroz, Anny? Ele tá falando isso porque ele acha que vai ter comentado. Mas, gente, quatro arroz já era a nossa intenção pra dar pro mês todo. E se por um acaso sobrar, gente, arroz, fica pro mês que vem. Não tem problema. Não vai desperdiçar o arroz. Dá pra gente guardar em casa, tá bom? Eu vou só ver qual marca eu vou pegar aqui. Então, meus amores, o que eu pegava sempre, que eu tava pegando as últimas vezes. Esse aqui, que é o Realengo, tá 11,20 cada pacote. Mas, amor, pera aí. E eu tava vendo aqui... Como eu gosto dos mais branquinhos, eu acho que esse aqui tá mais branquinho, ó. Esse Tchurban. Então, eu acho que hoje eu vou levar esse. E esse tá 11,30. Tá 10 centavos mais caro. Então, eu levo quatro pacotes do Tchurban. E agora eu esqueci que o feijão é lá no fundo. Eu vou lá pegar o feijão, então, tá? Pode pegar os quatro pacotinhos. Aí, o feijão, gente, eu vou calcular mais ou menos um por semana. Então, eu vou levar quatro pacotes também. Lá em casa, eu tenho um pacote do feijão preto. Então, eu vou levar hoje quatro desse carioca aqui mesmo, que é desse mais clarinho. E aí, eu tava vendo já aqui algumas marcas. O melhor que tá aqui, que é o mais bonitinho até a cor dele, é esse aqui também. Que é o urbano também. Esse aqui tá 4,49. Vou levar quatro pacotes desse também, tá bom? E aí, como eu tenho um do feijão preto em casa, aí, se algum dia da semana eu quiser revezar e cozinhar do preto, eu cozinho do preto. E eu tô levando tudo assim, porque o Reginaldo tá lá na frente com o carrinho. Ó, meu príncipe, me ajuda. Tá se matando com quatro pacotes de feijão. Imagina se ela pegasse o arroz. Gente, a cara da felicidade de uma mãe quando chega no mercado e acha um lenço que eu amo, gente. Faz tempo que eu não achava no mercado desse lenço um e desse daqui, ó. É muito bom, gente, esse lenço. E tá R$8,99, né? Acima de três unidades, sai R$7,99. Mas, como em casa, eu tenho ainda dois desse daqui, porque eu acabei comprando desse. Eu vou levar só um desse aqui, então, por enquanto, tá bom? E aí, agora, então, eu vou pegar só a fralda ali. Que é a fralda da Mami Poco, que vocês já sabem que eu uso na Laurinha. R$36,90, gente. Vou levar um pacote também, porque eu acho que também tem lá em casa. Mô, esse carrinho tá pequeno, mano. Ah, eu tenho que pegar outro carrinho. Eu tenho que pegar outro carrinho já. Acho que por causa dessa cadeirinha aí não tá cabendo muita coisa. Gente, um sabonete que eu sempre compro aqui, ó, e tá super na promoção, eu sempre gosto de usar esse Palmolive. E aí, ó, essa embalagem aqui, gente, tem seis sabonetes. E aí, por ser nessa embalagem aqui, nesse mercado sacadista, os seis sabonetes saem por R$5,49. Acaba saindo menos de R$1,00 cada um. E aí, quando eu vou levar doze sabonetes, vai sair R$4,99 cada embalagem. E aí, vai sair muito barato, gente. Vai sair menos de R$1,00 cada sabonete. Tá muito em conta. Você já acaba economizando aí. Eu vou levar um pouco a mais. É claro que vai dar pra mais de um mês, né, gente? Vai acabar sobrando pro outro mês. Só que economiza. Isso aqui dá pra um ano, mano. Um ano. E aí, a gente já teve que pegar outro carrinho aqui, ó. Agora estamos com dois carrinhos. Vou pegar ali agora a pasta de dente. Outra promoção boa que eu achei aqui também, gente, é essas pastas de dente, ó. É da Colgate, né? E aí, vem três pastas dentro da embalagem e aí, leve três e pague duas. E essa daqui é bem boa. É máxima proteção anti-caris, mais neutro-açúcar, menta-represtante. R$5,90. Vou levar dois também. Gente, eu já peguei praticamente tudo que eu precisava aqui no mercado. Agora eu vim aqui pra pegar frutas, verduras e legumes. Vou começar pelo brócolis, né, gente? Porque o brócolis não pode faltar. Tá R$2,98. Aqui, gente, eu não sei o porquê que esse brócolis é tão barato, gente. Mas eu vou levar umas três bandejas. Não, eu vou levar quatro. Porque o brócolis eu tô usando muito, gente. Tanto a Laurinha gosta como a gente também. E eu vou começar até a colocar no canal algumas receitinhas com brócolis. De carne moída com brócolis. De frango com brócolis. Fica muito bom. Eu vou lançar pra vocês essas receitinhas também. Mas é então, gente. Eu quero saber de vocês. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça receita com brócolis. Que eu vou estar lançando pra vocês, tá bom? Agora eu vou pegar aqui também couve-flor. Já até esqueci do nome da verdura. E cebola. Vou pegar aqui também. Chiquinha. Chiquinha. Tchau. Meus amores, chegamos em casa e agora eu queria falar pra vocês que estão tentando tomar coragem pra mostrar tudo pra vocês, porque tem tanta coisa, gente, tem tanta coisa pra me arrumar no lugar e a Laurinha está terrível aqui com o pai dela. Agora é hora do desafio, Anny. Eu desafio você arrumar tudo isso ali sozinha. Gente, tem muita coisa pra mostrar. Então vou fazer assim, eu vou colocando na mesa por categoria, tá bom, gente? Vou colocar na mesa e aí vou mostrando pra vocês um por um de tudo que a gente comprou e aí conforme eu vou mostrando eu já vou guardando pra não ficar bagunça, tá bom? Então bora lá ver tudo que a gente comprou. E essa menina aí? E essa menina? Mas tá aqui uma luta. Mas tá na luta aqui, ó. Então, meus amores, coloquei aqui tudo na mesa. A primeira categoria que eu vou mostrar pra vocês é as coisas gostosas. Vou começar aqui então, ó, mostrando aqui que eu peguei um pacote de pão de leite. Aqui tem quatro bolachas dessa passatempo. Dois pacotes é sem recheio e dois pacotes com recheio. Ali tem bolacha de água e sal, tem um pote de nescau e tem um litro desse daqui de iogurte, né? Que é vitaminas de frutas, tá? Aqui, gente, tem suco. Eu acho que eu peguei uns 20 pacotinhos de suco. Aqui tem dois pacotes dessa bolacha. Eu nunca comi dessa bolacha, eu peguei pra provar, deve ser boa, gente, tá na promoção também. Aqui tem essa bolacha aqui que é o bolo de mel, né? Que é bem gostoso, que eu gosto. Tem essa daqui que é rosquinha de chocolate, que é muito boa também. Aqui eu peguei duas caixinhas de sagu. Aqui tem um pacote dessa pit stop, que também é bem gostosa. Aqui eu peguei um leite condensado também. Aqui tem duas embalagens de iogurte de coco, tá? E aqui tem uma embalagem de queijo mussarela. Aqui eu peguei três desses da Noninho aqui, ó. Peguei três. Peguei um desse daqui, que é batavo, com um pedaço de frutas. Aqui tem... Peguei dois queijos desses de Minas fresco, também é muito bom pra tomar café. Aqui, gente, tem um bolo de milho verde, que eu gosto bastante também. Aqui tem adoçante. Peguei dois desses da Zero Cal. O original, gente, só usa adoçante. Aqui tem um pote dessa paçoquita aqui, que todo mundo gosta, que é muito bom. E, por último, duas embalagens de massa de pastel. Essa daqui é aquela um pouquinho menorzinha pra fazer aqueles pastelzinhos bem pequenininhos, sabe? Próxima categoria, gente, vou começar aqui pelos arroz. Como eu tinha dito pra vocês, peguei quatro pacotes de arroz, tá? Aí peguei aqui quatro latas de óleo, né? E quatro feijão. Aí eu peguei um pacote de lentilha também pra eu fazer. Aí aqui também tem três latas de milho verde e um vinagre, tá? Vamos aqui para o outro lado. Tem um pacote de batata palha e um pacote de açúcar. Eu peguei o do grande, que eu acho que vai dar até muito mais de um mês. Aí eu peguei um pacote de azeitona e seis pacotes de molho de tomate, tá? Aí eu revezei e peguei um de uma marca, que é um pouco mais forte, um outro que é um pouco mais fraco. E aí peguei aqui um pacote de sal, tá? Dois pacotes de café, um pacote de filtro de café. Aí aqui eu peguei um macarrão desse aqui, ó, que é da Ninho. Peguei um macarrão desse espaguete e um macarrão desse pena, tá? E peguei um pacote de queijo parmesão ralado. Aqui também tem uma mostarda. E aqui também tem esse tempero aqui, que eu sempre gosto de fazer ficar gostado com ele, tá bom? Agora aqui, meus amores, eu separei, né, as frutas, verduras e legumes. E aqui, ó, como eu tinha dito pra vocês, eu peguei realmente os quatro brócolis. Aí eu peguei essas duas margarinas, meus amores. Cada uma tem um quilo, tá? Que é bem grande, acho que dá o mês todo. Aqui tem batata, cebolinha, tomate, pimentão, cebola. Aqui eu peguei uma embalagem, gente, de linguiça calabresa, que eu gosto de colocar no feijão. E peguei também duas embalagens de bacon também, que é pra mim colocar no feijão. Aí aqui tem duas embalagens de salsicha, dessa normal mesmo. E aqui tem banana, morango e abacate, gente, de fruta. Eu só peguei isso porque, gente, fruta e verdura não tem como você pegar pro mês todo, né? Então a gente pega só o que a gente acha que vai usar aqui na semana. E a gente acaba comprando toda semana frutas e verduras, né? E ali eu deixei o leite pra vocês verem e o galão de água que a gente sempre compra. E a última categoria, meus amores, é esses produtos de higiene e de limpeza. Aqui eu vou mostrar pra vocês, aqui no cantinho, tá um desinfetante pro chão e uma água sanitária, tá? Aqui tem um kit que é de condicionador de shampoo, esse aqui da Nieli Gold. Aí tem um shampoo infantil da Johnson, né? E um creme pra pele do Paixão, tá bom? Aí aqui tem um pacote de lencinho daquele que eu mostrei pra vocês. E os dois kits de passo de dente daquele que eu mostrei pra vocês também. Aqui tá o sabonete também. Ali tem um kit de escova de dente da Colgate e um kit de gilete, tá? Aí aqui tem um bombril. Aqui eu peguei duas caixas de óleo de um quilo, tá? Peguei quatro detergente. Peguei um veja. Um veja pra limpar o chão e um amaciante pra roupa, tá bom, gente? Aí ali eu coloquei em cima de novo um pacote de fralda e um pacote de papel higiênico desse com 16 rolos, tá bom, gente? Bom dia, meus amores! Gente, eu vim aqui agora de manhã explicar pra vocês sobre a carne. Que eu sei que vocês vão se perguntar, mas, Anny, vocês não compram carne? E aí eu não gravei ontem à noite porque já tava muito tarde. Eu também tava cansada porque eu guardei tanta coisa, gente. E aí eu vim aqui então rapidinho pra explicar pra vocês. Meus amores, a gente faz compras, né, no mercado atacadista. E nesse mercado atacadista não é muito boa as carnes, gente. Eu prefiro comprar nesses outros mercados onde tem o açougue mesmo, onde a gente pode escolher a carne na hora, a carne fresca. No atacadista só tem aqueles pacotes fechados, aqueles pacotes grandões, então eu não prefiro muito comprar lá. E aí então a gente saiu do mercado naquele dia e a gente ficou numa fila enorme no caixa, gente. Por ser feriado, aquele mercado estava lotado. E aí o tio do regional também tinha que trabalhar naquele dia. Então a gente saiu do mercado e já foi correndo levar ele pra trabalhar. Por isso a gente não foi no mercado ontem, tá bom? E aí a gente vai hoje, talvez mais tarde, lá comprar. Eu ainda tenho bastante mistura no congelador, não precisa ter aquela pressa. E aí, gente, eu queria mostrar pra vocês que quando eu disse pra vocês que foi a nossa maior compra do mês, gente. Realmente foi a nossa maior compra do mês. Por quê? Eu fui guardar as coisas, gente, que no meu armário não está cabendo, gente. Meu armário está explodindo de alimento, olha só. A gente era acostumado com a nossa compra sominha do Reginaldo. Eu considerava grande, mas ela cabia dentro do meu armário. Olha só como ficou aqui. Está lotado, gente, ó. Lotado, lotado. Lá em cima eu lotei de coisas. E aí, gente, eu usava somente essa parte do armário pra guardar os alimentos. E aí eu tive que usar um pedaço dessa daqui também, ó. Pra guardar mais um pouco de coisa. E aí a minha gaveta do café, que é onde eu guardava bolacha, pão, café, todas essas coisas. Gente, ela está super pesada também. Olha isso aqui. Está lotado também. E essa gaveta, detalhe, que eu colocava leite também. As caixinhas de leite eu colocava aqui e não coube, gente. Minhas caixinhas de leite estão ali ainda pra mim arrumar algum lugar pra guardar, tá bom, gente? E agora eu vou fazer almoço. Daqui a pouquinho eu vou fazer almoço. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz tempo que a gente não gravava a compra do mês pra vocês, tá bom? Deixem nos comentários sobre a receitinha que eu perguntei. Se vocês querem receitinha com brocolis, tá bom? Super beijo pra vocês. Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram. Tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? Se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Ativem o sininho pra você estar recebendo todas as notificações, tá bom? Super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau.